Pessoal, hoje é terça-feira, eu gravei esse vídeo pra vocês ontem na segunda e eu queria vir falar pra vocês não levar em consideração como tá o quarto das crianças e os quartos porque eu vou arrumar a cozinha tava basicamente arrumada e a sala também, porque a moça veio arrumar mas como tinha muita bagunça no quarto das crianças ela não mexeu lá e no nosso quarto ela limpou só o chão como ela não sabia onde tava as coisas eu deixei embaixo da cama baú ai que chato, então ela não arrumou então eu não levo nada em consideração, tá bom? que eu já tô arrumando enfim, tem muita coisa aqui ainda Melissa espalhou todos os brinquedos dela mas vocês vão acompanhar tudo, tá bom? porque eu fiquei quase 5 meses fora você tá triste? não fica triste não depois a gente volta ver o vovô olha aqui pra mim não deita no chão não olha aqui pra mamãe dá um beijo oh meu Deus, eu não quero ir embora eu queria ficar com meu vovô ganhando beijinho na barriguinha oi? vem cá com a mamãe vem vem não não filho você não quer ir embora? mel mel olha aqui pra mim depois você vem ver o vovô fala eu amo vovô fica triste não tá mega triste não fica triste não me mel ela não quer ir embora ela não quer ir embora tá jogada no chão ela não quer ir embora eu quero me agarrar nesse chão aqui eu não quero mais sair daqui eu não quero me desça aqui por favor o meu avô ele cuida de mim mamãe tá gostoso mel? tá gostoso? tá gostoso Gu? vamos passar lá no serviço do pai agora pra se despedir dele? tu vai chorar? saiu tudo mano trocaram pra sempre por aqui olha só o barulho capu péssimo negócio coração e a Bel? a Bel tá presa pai a Bel tá no chororô ela deitou no chão e não queria sair mais do chão pai ela deitou no chão lá tem que segurar as lágrimas já teve que segurar as lágrimas tinha que parar de filmar não consegui mostrar aí o despedido do meu pai né porque eu tava filmando na hora e ele veio me abraçar tá? aí eu consegui mas gente a Melissa tá muito triste ela tá muito triste ela se agarrava no chão e não queria sair de casa ela tá sentindo que vai viajar ela tá muito triste mas enfim eu vou gravar a viagem aí pra vocês se você chegar lá tá bom? pessoal passamos aqui pra abastecer ó tá abastecendo aqui 100 reais de álcool e a gente tá ouvindo rádio aqui ouvindo música na rádio e eu vou filmando pra vocês conforme a gente vai tá parando lavando aqui o vidro Leandro passou aqui pra poder sacar dinheiro pra pagar hospedagem e tudo mais a gente já tá no caminho já tivemos que parar aqui na borracharia porque o carro tinha um pneu tinha um pneu tinha um prego no pneu teve que tirar e fazer um negócio lá o remendo pessoal paramos aqui no posto agora pra poder comer aqui filho ó o leandro tá uma foto do cavalinho ó vou tirar uma foto ó pegamos um hambúrguer o Leandro tá pegando um risoli ali de carne e vamos comer agora leandro falou pra mim que o estômago quando ele tava pequeno ele tava de dieta bela dieta hein Mel fala tá de dieta o Leandro ele foi lá pagar lá tá de dieta negou a dieta do Leandro ó dieta boa oi pessoal a gente parou de novo em outro posto lá foi de uma hora e meia vamos colocar a gente ver no carro e no banheiro e tal gente vai sendo gente tá tão atacada tá tão atacada eu tô muito mal a Mel e o Gu tá aqui ó para comer para comer pessoal beleza que imposto é tudo mais caro né mas olha isso R$19,90 uma caixa de bombom cara R$19,90 sem brincadeira vamos ver isso aqui olha isso aqui eu pago R$5,00 R$4,00 R$10,90 eu entendo que é caro mas eles abusam paramos aqui no posto pessoal peguei um pedaço de bolo e peguei um sonho olha que lindo gente esse porta tempero R$130,00 mas é muito lindo olha os telefones parece de brinquedo parece né a Neuza tinha um telefone desse na casa dela mas me amarrei nesse porta tempero que ele volta que ele volta eu não ia comer eu não ia comer pessoal sentei aqui para comer o bolo chama Red Velt nunca comi e o Gu vai comer aqui o sonho dele e vamos dividir com a Meli sabe o Leandro está ali abastecendo o carro pessoal acabamos de chegar em casa agora é 8 horas da noite ó eu vou mostrar a casa porque muita gente começou a me seguir quando eu estava em Limeira então eu vou mostrar para vocês para vocês terem ideia ixi vou mostrar como se não tem luz calma aí pessoal está sem luz aqui está vazia mesmo tem que fazer compra mas como muita gente chegou nova aqui vou mostrar um tour para vocês aqui da casa ó fogão comprou-me esse armário tem vídeo no canal aqui de como comprou-me esse armário tá aqui a lavanderia tem bastante coisa aqui ó empilhada porque as cadeiras ficam aqui para a Melissa não subir tá vendo você dá até para noção aqui tem outro armário aqui é o banheiro é um dos banheiros né ó aqui é um dos banheiros então saindo aqui já é a cozinha e aqui aqui já é o quarto das crianças meu Deus deleta aqui que está uma bagunça lembra que eu falei para vocês que o Leandro fez um estrago na parede do quarto tudo bem que a frase é bonita esperem enjovar né mas olha o que ele fez não tem como mostrar aqui gente está muito bagunçado olha a moça veio limpar aqui eu acho e colocou tudo aqui ó casinha brinquedinho da Mel negocinho da Mel o carrinho da Mel enfim está bem bagunçado aqui gente eu tenho que arrumar amanhã aqui é outro banheiro tá é o banheiro do quarto das crianças aqui ele fez outro rabisco aí saindo do quarto ele já dá de cara com a sala tá vendo a mesa e aqui de frente com a sala já tem o quarto também está bagunçado mas eu vou mostrar que tem muita gente que chegou nova aqui então aqui é a cama as duas camas e enfim ó entrou aqui tem o guarda-roupa as duas camas aqui tem a TV a cômoda da Melissa mas muita coisa vai mudar nunca mais a gente pessoal pessoal então é basicamente isso eu mostrei pra vocês bem rapidinho porque eu sei quando eu estava em Limeira graças a Deus e quando eu estou em Limeira meu inscrito aumentou sei lá quase dois mil inscritos né então ó tem que arrumar aqui amanhã a gente vai arrumar tudo então amanhã tem vlog de faxina amanhã tem vlog de organização então aqui ó meu quarto cadê a TV? aqui a sala aqui a televisão ó aqui o computador que é o Leandro Luz é pra jogar aqui a TV vou fazer um 360 sala aqui é o banheiro lá no fundo lá no fundo é o quarto e pra lá aqui é a cozinha fechou a porta do carro Leandro? não não tá aberto aqui é a cozinha E aí E aí E aí Vai lá ver a vó Vai lá ver a vó, Mel Mel, vê a vó Olha que meu pai me deu Olha o Marley O Marley Ó, o Marley não morde Você tá limpa da vó, meu amor Tem que ir em casa pra poder ver o negócio Ela tá cansada, tadinha Pessoal, a minha sogra pediu pizza Vem, o Marley tava com saudade Meu neném Meu neném tava com saudade Da mamãe Tava com saudade Da mamãe Tava com saudade Da mamãe Mamãe tava com saudade Vamos Comir, ó Pizza doce De churros Ih, não tem cara boa essa pizza de churros, não Presunto E portuguesa Olha o relógio que eu ganhei Ficou bonitinho Ficou legal no braço, né? Eu quero saber Olha a bonequinha que a Mel ganhou Que minha sogra fez Quanto que deu essas três pizzas É isso Eu já fui assim, tá? Eu vou tentar do lado da vó Eu sei como que a vó vai acabar agora A família é aquela que tem no início do Norte Shopping novo, não é? É mais caro Então é isso, pessoal Eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Tô com o Zulus Até o próximo vídeo Tchau